Oi galera, bom dia, boa tarde, boa noite Como vocês pediram aí, eu vou te dar o Bebhackzinho aí, ó Trazendo aí de volta pro canal aí Com o operador Marcelo Galera, e esse motor que tá nela aí Esse motor aí não é aquele do vídeo anterior não Foi mudado essa semana o motor dessa máquina aí Eu não me informei qual foi o motor que foi colocado Mas ela tá bem contente agora, mas Antes ela não podia forçar muito, tava com o motor batido O motor anterior dela Agora tá com outro motor Eu subi que fui o motor completo Tá aí Acelerando sem pena mesmo aí Tá provado a diferença Mas ela tá com pressão Vai tampar aqui a encanação, tem um loteamento Aperto que aí não é uma marca da Prefeitura, não é uma marca privada Aperto que aí não é uma marca da Prefeitura, não é uma marca privada Bem, mas ela tem uma marca devíamos ver aqui A cabeça é grande da prefeitura A cabeça é grande da prefeitura Vamos lá, gente. Vamos lá. 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 Ela tem um tom de roda, eu acredito que é o cilindro que deve estar com algum vazamento e está tombando. Vamos lá. 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 Obrigado.